Amigos da TVN, o canal de notícias, amigos da Interativa FM, você que acompanha aqui a nossa programação, nós estamos neste momento aqui no camarim do Delay Dorivan. Eles que vieram para Buritis, vieram trazer aqui a alegria à população buritisense. Nesta primeira noite, Delay Dorivan, primeira noite de Espovô, da quarta edição de Espovô, está lotada ali as arquivancadas, apesar de ser uma quarta-feira. Eu quero cumprimentar vocês, dar boas-vindas a vocês da Buritis e deixar os microfones aqui da TVN, da Interativa, para que vocês possam deixar o recado de vocês, falar do trabalho de vocês e também a expectativa de vocês para este evento aqui hoje. Ô meu amigo Edson, é um prazer imenso aos ouvintes, também aos telespectadores, né? É um abração do Delay para todo mundo. E um abraço do Delay Dorivan. A nós é um prazer imenso estar aqui em Buritis também, pela primeira vez, né? Conhecer essa cidade maravilhosa, um povo bacana demais, já senti isso. E a expectativa está a melhor possível, vamos fazer o melhor show possível para o pessoal de Buritis, né? E juntamente com os recampados, né? Que é esse grupo que dispensa comentário, nosso amigo Ari Santos, né? Ari Santos e recampados, né? E mostrando aí dos nossos 11 CDs e um DVD que a gente tem, alguma coisinha de cada um, para o pessoal que não conhece ainda conhecer, para quem já conhece, ouvir e assistir a gente pessoalmente. Qual é a música que vocês, quando vocês apresentam no show, que o povo pede, que não tem como vocês não tocar? Aconteceu comigo, a do Arran. Essa noite lá em casa, madrugada o pau quebrou, eu beijava a minha esposa, meu telefone tocou, levantei para atender, a mulher me acompanhou, eram a ex-namorada com a voz apaixonada, desse jeito perguntou. Aí o resto é lá no palco, uma assada. Muito legal, viu? Sucesso bacana, né? Quantos anos vocês estão na estrada já? 18 anos já, já faz 18 anos. A gente vai estar em Porto Velho, né? Agora, seguindo a viagem, Porto Velho é... Acrilândia, né, Deleida? Manaus e vamos seguir viagem. Pois é, estamos aí juntos aí, viu? E agradecer a você, direção da emissora, pelo prestígio, sempre com Deleida e Univan, e a música sertaneja de modo geral, né? Executando aí nossas músicas e as músicas sertanejas dos amigos. Um abraço, muito obrigado por isso. É o estilo, né? O Ari no estilo dele, nós no nosso. Só que é tudo amigo, não tem concorrência aqui, não. Aí faz uma misturada aí. É importante defender o sertanejo. Nós aqui da TBN, o canal de notícias da Interativa e Firme, agradecemos a participação aqui do Deleida e Univan, pessoas humildes, que sempre atendem com carinho. Agora eu quero, Thiago, conversar aqui com o meu amigo Ari Santos. O Ari Santos também, que é um... Eu ouço o músico do Ari Santos já desde pequenininho, tá, Ari Santos? Aquela música Percorrendo Rondônia, eu era garotinho, já ouvia ela, e eu quero perguntar pra você o que é pra você, como é estar aqui em Brutis, mais uma vez, cantando com esse povão e juntamente com o Deleida e Univan? Buenas, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer pela recepção, que é a... o rádio ainda é o maior veículo de divulgação. A televisão nos proporciona a gente poder se aproximar das pessoas, e eu me sinto muito à vontade em poder falar. Sabe que eu percorro esse estado inteiro. Quero dizer pra ti que torço muito pra que a Rede TV chegue até aqui, que nós estamos na Rede TV aos domingos, das 13 às 14, trocado em miúdo, é da 1 às 2, e estamos também no mesmo grupo pela Gazeta, o sábado à noite, também na capital do estado, e no domingo das 11 ao meio-dia. Eu te agradeço pela hospitalidade, porque o artista, o cantor, o cantador, sem a plateia não é ninguém. Mas se não tiver vocês pra tocar o nosso trabalho, não adianta gravar. Eu sou grande fã do Deleida e do Univan. O Deleida está entre os melhores violeiros do país, e duplo afinado, uma dupla de talento, e eu fiz todo o empenho para a esquina de S-Tec. Sertanejo é sertanejo. Gaúcho é gaúcho. E nós nos sentimos felizes. Daqui a pouco mais eu estou no Fandango, porque eu sou do Fandango, né, Tchê? Obrigado pela recepção ao menino que está no controle dos botões, fazendo essa imagem bonita. Um abraço, meu guri. E você, obrigado pelo esforço. E quer dizer que nós estamos às horas do amigo. Abraço também da nossa amizade. Obrigado pela recepção. Tá aí, conversamos com o nosso amigo Ali Santos, que vai estar animando hoje aqui também a festa. Com certeza é tradição aqui em Rondônia, sobretudo em toda a região norte do Brasil, e no Brasil inteiro. E nós vamos ficando por aqui. Vamos acompanhar, então, as imagens direto do palco com o Delay Dorivan e tudo o que está rolando e ainda deve rolar aqui na Quarta Escobô de Buritiz. FBN, o seu canal de notícias. FBN, o seu canal de notícias. Vai começar de novo Não me igual lacraia, não me responsabilizo O que me faz perder o juiz Agora embaixo da saia Alô, 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 alô Peão firme na roseta Não é entrega, rapadura Ele, dale, dele, espora, segura Peão, segura